Olá, bem-vindos à TV CMSE. O Comando Militar do Sudeste comemorou no mês de julho os seus 67 anos de criação. Acompanhe o evento na reportagem do Tenente Tiago. Acompanhe o evento na reportagem do Tenente Tiago. O Comando Militar do Sudeste comemorou no Rio e o Rio e do Sul. O Comando Militar do Estrela. O Comandante do Desenvolvimento do Desenvolvimento do Dia e o Comando Militar do Sul. O Comando Militar do Serteng e o Comando Militar do Sul. O que é o que é o que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri